Meus amigos, esse caminhão está abandonado há mais de 5 anos e eu vou fazer um teste com o Glaze. Tem gente que diz aí que será que ele limpa tudo isso mesmo? Vamos ver o que é que vai dar, hein? Lembrando que aqui tem areia, tem tudo, mas o Glaze, como ele tem redutor de atrito, ele não vai riscar o vidro. Vamos colocar o Glaze desafio, nem toalha de vidro original eu estou utilizando, tá? Eu estou utilizando a toalha convencional. Vamos lá, pulverizei aqui o produto, ó. Meu amigo, agora eu estou apreensivo, eu não sei se vai dar certo não o negócio. Vamos fazer aqui a limpeza, ok? E vamos fazer isso aqui. Agora tem um pouco de sujeira no interior do veículo. Calma que aqui já deu certo, vamos para o interior. Aqui é jogo rápido, meus amigos, não tem enrolação não, hein? Vamos passar aqui no interior e vamos ver o que é que vai dar. Do lado do outro estava abandonado, a situação é muito complicada, mas meus amigos, não. Sinceramente, vida real, do um lado e do outro. Olha que coisa linda, vamos ver aqui minha foto. Olha aqui o Glaze. É o melhor do mundo ou não é? Recuso e limitações, estamos juntos. Fui!